Você passou da conta Hoje eu saí na rua Hoje eu dividi A minha vida é sua Não dá mais Uma nova vez Dessa vez Você me perdeu Me chamava pronta A mão na sua roupa Pode ir embora Que eu amando outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que eu vou chorar Deixa a palavra pronta Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Me chamava pronta A mão na sua roupa Pode ir embora Que eu amando outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que eu vou chorar Deixa a palavra pronta Adeus, gente! Obrigado! Beijo e fiquem com Deus!